Vim no outro dia o teu periscope Não, o meu periscope, viste a minha equipa Vi parte da tua equipa Lá era o driver Era o driver E muito boa onda As pessoas não imaginam Mas é fundamental haver boa onda É muito importante No backstage É a malta que te apoia ali Dá-te ali o feedback Nós muitas vezes Estamos a representar quase para eles Ah, mas é que é mesmo Eu quando fazia as minhas cenas de vela com a Luciana Abreu Eu tinha que sentir ali o feedback dos cameramen Para sentir que estava a fazer Isto tem graça, não sei se isto tem graça Principalmente na comédia Eles são, quem está a operar as câmeras E o áudio e os microfones e tudo mais São o nosso público na altura E precisamos deles Porque senão E também estás muito tempo com eles Muito tempo com eles E é inevitável que tu Não estejas só em trabalho Acabas por conhecer as pessoas De uma forma completamente diferente E isso também é giro Ver o input que cada pessoa tem Do passado E dentro dessa convivência Há sempre esperança Para um técnico Só um dia comer uma atriz Já aconteceu Foi-se propositada essa observação Não Estou fixe Porque os técnicos Às vezes orientam-se com as atrizes Às vezes orientam-se E há atores que se orientam também com os técnicos Ui, que difícil Se gostarem deles Gosto da forma como operas essa câmera Ou como tu mexes na pés Pés, mexes na pés Eu peço desculpa Não, não, tranquilo A conversa estava fixe Estava fixe Foi muito expropositado Não foi nada Tens vergonha de mim, Diogo Não, não tenho Vergonha não é a palavra Às vezes quando dizem Ou o teu amigo Rui Unas O que é que Tu não A conheço Dizes que Não me desculpas Diz-se É deixar estar Ele é da margem Mas tu também és da margem sul Portanto não podes dizer isso Não, eu não posso Eu não posso entrar por aí Não podes entrar por aí Porque temos as mesmas origens Pois Não Não posso entrar por aí Não tens resposta Eu posso entrar por aí Que eu não vou espreiar Eu não vou-te espreiar Sim Às pessoas lá em casa Porquê? Porque não Isto não tem problemas de hoje Eu exponho-me Ok, então Então vá Eu lembro-me Eu já fui a duas ou três situações Os chamados eventos Ou acontecimentos Ador, ador Com o Rui E eu ligo ao Rui Tens vergonha E eu digo assim Rui, anda lá comigo Anda lá comigo É pá, Diogo Eu não vou Não é essa voz Fazes com outra voz E eu digo Ai garoto O que é que foi Diogo? Ai Quer uma saída? Vou quebrar um galho pra mim É, vamos pra balada Não, vamos pra balada Quer ir pra balada comigo? Fazer gostoso Fazer gostoso É um Andy mesmo Ai, mas tem sacanagem no meio Ai, adoro Tem sacanagem no meio Tem que vestir É o Playstation É o Playstation Não usa alguém inventar o Playstation É verdade A gente vai lá É uma coisa rápida É certo É coisa certa Entra e sai Mas você sabe que eu não gosto disso Eu sei que você não gosta Mas cala a boca Deixa eu terminar Como é que você vai vestido? Eu vou vestido bem bombástico Ah, então eu bem vou Bem bombástico Mas vai ser Aí você tenta metchar, né? Sim Tenta não Que é pra não envergonhar seu amigo É, tranquilo Eu faço isso Tranquilo, né? Tranquilidade Aí a gente chega lá, né? Para tudo, né? Para tudo Para tudo A gente chega, né? Fotografia, né? Aí tudo Agora tá machutinho Mais soltão Mais soltinho Agora tá maluco Isso é impossível O cara tá doido Então Aí, então a gente vai lá, né? Sim Joga, a gente senta Sempre sorrindo Dá uma jogada Sempre sorrindo Sempre joga, 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 joga Pra esquema, joga, joga Isso, isso Aí, tá na hora Tá na hora Saiu? Vamos embora Então Vamos embora, acabou a palavra Foi gostoso Foi gostoso Então Custou? Nada Nada É isso que a gente vai fazer Topa? Certo Topa? Tô nessa Topou? Dentro Pronto E o Rui Tá naquela Tá naquela Pai, eu vou Mas não vou Não vai contentinho E então a gente pensa Vamos, ok Vamos em low profile Vamos em low profile Isto foi a nossa conversa Pronto Vamos em low profile Só que tínhamos combinar Chegamos lá Chegamos lá em low profile E o Rui Vê uma câmera O Rui vê uma câmera Não, não Eu não faço Oi Aí O que é que estás a fazer, Rui? Opa Já pode assim O que é que tu estás a fazer, Rui? Ó Rui, Rui Podemos-te fazer umas perguntinhas? Claro Claro que podem fazer Mas digam lá Digam lá Eu assim Eu adoro jogar Eu estou a ser irónico Eu estou a ser irónico Eu vou-te explicar, Diogo Eu vou-te explicar Depois falo com o Rui E depois arrependo Se tu não gostas É verdade Se tu não queres Eu já Porquê que não sossegas a passarinha? É, mas eu não consigo Não consigo Ele diz Pá, as pessoas estão Estão à espera que eu seja aquilo Eu sou Tipo, eu sou Estás a ver Aponta o microfone Eu tenho que fazer aquilo Mas é que estou a ser irónico Mas eu estou a fazer isto Não, não tens, Rui Pois não tenho Não, não tens, Rui Não tenho Tu vais com o teu amigo À tua cena Sorrio E depois sorris Dá-se o que a gente combinou O que é que a gente combinou? É gostar, gostar Acabou a balada Acabou a balada Vem para casa Pronto As pessoas estão à espera Que eu faça apalhaçadas E eu fico sempre com aquilo É o meu amigo As pessoas querem que eu faça apalhaçadas É o meu amigo Eu não queria vir Eu não faço Isso é o Kimbé O Kimbé é que faz Eu não faço isso O Kimbé é diferente O Kimbé é diferente O que é que eu posso? Não, acho que esta imagem é fixe Para as pessoas ficarem lá em casa Eu acho que é importante Mas foi que me perguntaste? Tu disse que não querias prear É verdade Eu disse que não querias prear Estimados malucos Pedimos desculpa por esta interrupção Passamos a um breve momento publicitário Do nosso patrocinador A conversa segue daqui a instantes Do nosso patrocinador Do nosso patrocinador Eu quando vou a um evento Eu tenho duas maneiras de fazer Ou mostro o quão desconfortável estou ali Que esse também não é um Rui fixe Não é um Rui fixe O Rui fixe Depois há o outro Rui Que é um Rui verdadeiro Que esse Rui também é lixado Que é aquele Rui em que a gente vai Imagina vai a um restaurante Já não tem câmaras As pessoas estão ali na câmara Não estão aqui de bom Mas também está aqui de uma câmara Sim mas esse é o geral que raramente O que te interessa é aquele Está a dar o chamado grande plano Então vamos a um restaurante E vem umas pessoas Dizendo não sei o que é Rui E o Rui está a comer Que o Rui não gosta de ser importunado É o único autor O Rui não gosta de ser importunado E então se houver pessoas Que eventualmente interrompam o Rui Quando está no ritual da sua comida É uma cena importante para mim Ou do seu comer O ato de comer Eu gosto de comer E ele está assim Ele faz assim Ele faz esta cara O que é que é que é? Ah Rui, ah Rui Oh ganda maluco Então se começam com o ganda maluco Ele passa-se Ele aí vai só zaramos Que há coisa Sabe o que vocês querem irritar o Rui Unas A dizer É ganda maluco Bem Ele fica azul Azul Mas pronto Mas ele está a comer Ah Rui, ah Rui Ah Rui, ah Rui Ei ganda maluco Dás-me uma fotografia Ele faz-me assim Hã? Eu faço essa cara? Fazes Fazes Hã? Estou a comer Não responde assim Não responde não Eu faço Eu faço Hã? Ok, tudo bem Sou capaz de dar um an Mas depois digo Peço imensa desculpa Mas neste momento eu estou Eu estou Na minha refeição É verdade Está bem, desculpa Não estava a ser exato Neste tom fodido Neste tom fodido É o único momento É o único momento Que eu não gosto de ser importunado Mas é quando estou É o único É o único Quando as pessoas não sabem Rui Mas tu podes informá-las De uma forma diferente Então vá Então faz assim É pá É pá Faz uma coisa Mas já faz assim Faz uma coisa Já faz assim Faz uma coisa Mas pá 10, 15 minutinhos Deixas-me acabar aqui o MIF Já estão nisso E depois a gente trata disso Já estão nisso Já estão nisso E a malta percebe Já estão nessa fase Já estão nessa fase Eu reconheço que há uns anos Eu era assim Tu eras mesmo Agora já não Agora já não Faço Isso aí é o início Da conversa Peço-lhe-me essa desculpa Mas é o único momento É o único momento Em que eu não gosto de ser importunado Já estou com boa onda É quando estou a comer Portanto dá mais 10 minutinhos E eu tiro todos os fotografios possíveis Fizeste-te lembrar Um ator da nossa praça Que eu não vou Obviamente não vou dizer nomes Porque tem uma atitude estranha Ele tinha um ritual De comer Big Mac O coisa E obviamente Tu vês alguém a comer Big Mac O instinto é Sacar uma batatinha É pá Mas é boa Aquela cena do Não é 10 pessoas Chegaram A um tipo Que estava numa mesa Exolada sozinha É um tipo chegou E o outro Estava a comer um hambúrguer E uma batata Epá Isto é a minha cena Isto é um por semana Deixa-me acabar Põe a batata Põe a batata Obrigado Eu isto existe Isto é assustador Isto existe e está por aí Bom então não vamos falar mais Não 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 vá lá Não ia dizer o nome dele Mas eu não sei quem é Não não sabes Dá-me só uma dica Não posso Só uma dica Não posso Não posso Tenho cabelo comprido Tenho cabelo Portanto não é o Sérgio Graciano Nem é o Rui Unas Nem o Rui Unas Mas pronto E mais Mas é um bocadinho A tua atitude Não é um bocadinho Mas já mudei Já mudei Já sou um gajo mais friendly 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 Background Background Nice O meu vocabulário está a aumentar As tuas palavras da entrevista Em inglês Está a aumentar o meu vocabulário Ele está a meio A meio Mas sim Eu reconheço que houve alturas da minha vida Em que eu era um bocadinho E isso era confundido com arrogância Era uma defesa Mas era uma defesa agressiva Mas eu agora já mudei Já sou simpático Mesmo quando estou a ser importunado E portanto A minha outra Ou vou assim Ou então Entro em personagem Quando estou nesses eventos Mas agora também menos Já aprendi Eu tenho 41 anos Diogo Eu agora já vou num sítio Um evento Em que tenho que ir Ou então apetece Sei lá Esperar era um bocadinho E dar um giro Com uma alta amiga Já vou num registro mais sóbrio Sou simpático Faço uma outra palhaçada Uma outra careta Ou um outro inoendo sexual À repórter Que faz parte A repórter vem Ou olho sempre para ela De uma forma libidinosa Se correr bem Até lhe ponho a mãozinha na anca Sinto ali a rigidez Da sua coxa Faz parte Lanço o meu charminho Faço um aconchego Ou um roça-roça Convida para mais logo Irar-te-seca africana O habitual Com sorte Me dá logo um hotel na Ibis E... Não deve ser fácil Ser a tua mulher Não deve ser fácil É tão mentira isto Do que estou a dizer Mas sempre com soberidade Sempre Estás-me a falar daquele evento Que nós fomos Da Playstation Serviu-me de lição mesmo E foi muito sério Nunca mais O mais curioso É que nós Nós fomos a esse evento Até levei o C4 Pedro Lembras-te? Lembro Que ninguém sabia muito bem quem ele era Na altura O Botemmel O Botemmel E passado um ano O gás está É vê-lo? Ele é mais conhecido É vê-lo Ele é mais conhecido Eu também sou amigo do C4 Pedro Eu agora estou entre Ser amigo do Diogo Morgado E do C4 Pedro E ser amigo do C4 Pedro Neste momento Tenho que decidir com quem é que eu sou mais amigo Ok? Interessa-me agora se quer mais o C4 Pedro Agora? Sim Porque ele tem aquela música do É melhor não duvida Está a bater muito Dá-me mais de dois meses Está? Estou à espera Dá-me lá o melhor Ou é uma série Ou é um filme Eu não vou perder esta amizade por nada Eu não vou perder esta amizade por nada Não tens de esforçar meu caro Eu não vou perder esta amizade por nada Tens de esforçar meu caro Eu não vou perder esta amizade sincera Sincera por nada Enquanto o C4 Pedro Esta amizade sincera O C4 Pedro está a bater Sem qualquer tipo de interesse Olha E sabes quem é que vem a seguir? Sabe-me a seguir? Anselmo Ralph Ainda não sou amigo dele Mas vou ser mais ou menos baixo E aí não sei Mas eu já sou um bocadinho Eu já fiz um filme com ele Depois fizeste Tens o telefone dele? Tenho Se fores meu amigo Então estás a vender a amizade dele Para a tua amizade? Pai As 25% mais meu amigo E eu dou outro número de fone dele 20 20 Vá 20% 20% Fechado 20% Estás fechado Estás fechado Estás fechado Contacto o Anselmo Alright Mas atenção Mas daqui a um ano O gajo vai ter um filme O Anselmo Ralph tem agora um filme O gajo vai bater bué É agora ter feito um contrato para a Sony Worldwide 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 E... É difícil de competir Agora pensa bem nessa Bom, os 20% já são teus E... Ok Mas olha, esta cena da minha amizade É uma cena que... Eu sei, pode avalar É tipo bolsa Estás a ver? É tipo bolsa É tipo bolsa Estás a ver? Não é uma cena... Nada, nada Isto não são certificados da forro, meu caro A minha amizade Não é certificados da forro A minha amizade é tipo bolsa O que é que está a bater agora? Já Anselmo Ui, vamos lá, direcionar Estou cá a comprar Estou cá a comprar Estou cá a comprar Ok, tenho que pensar na minha vida Eu não posso perder esta Tu é que sabes Não posso Não posso Man, é muito difícil De fechar isto Não fecha Deixar-se no ar Nós estávamos aqui Deixar-se no ar A tarde toda mesmo A noite toda a conversar Fica combinado Próxima vez Fica mesmo combinado Próxima vez Fizemos uma coisa parecida a isto Tem que ser nos teitos Há pessoas a ver Não, tem que ser nos teitos Há duas ou três pessoas a ver Tem que ser nos teitos Tem que ser nos teitos? Pai, eu levo o meu portátil E fazemos a nossa Eu adorava fazer isso Já tinha dito isso Para mostrar um bocadinho do teu mundo E nós é falámos português Para os americanos Não, não, não Também Mas eu quando for lá Eu vou fazer entrevista em inglês contigo Vais nada É, começa logo assim Hi Diogo This is my background I know this is worldwide But it's nice São as sete palavras que eu conheço As sete palavras que aprendi hoje Eu sou muito estúpido Não, não, não Está fixe, está fixe Está fixe Muito fixe Diogo, gostei muito Eu gostei muito, man É sempre um prazer, graças Ah, olha O estilo Maluco Beleza Continua na moda De que eu não Maluco Beleza Maluco Beleza 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 Obrigado.